E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Silent Hill, né, numa loja de atividades aqui. Eu não tinha prestado atenção que eu deveria empurrar essa armada aqui, agora eu já prestei atenção, né, já sei o que tem que fazer. Então vamos lá, né? Tem um buraco, né, meu filho? Ah, eu estou feliz que você está bem. Eu não deveria ter deixado você. As coisas são pior do que eu pensava. Sim. É louco. O que você está fazendo aqui? Eu pensava que você deixou a cidade. Eu vi você entrar aqui, então eu segui você. Eu não consegui sair. Todas as ruas de cidade são bloqueadas. As ruas estão completamente paradas. As telefones e as radios ainda estão estão fora também. O que é minha filha? Você viu ela? Eu vi uma filha. Foi Cheryl? Eu só vi uma olhada de ela através do fogo. Eu fui atrás dela, mas ela se desculpa. Eu não sei sobre a filha de sua filha, mas... E você só deixou ela ir? Onde foi? Estou estranho, né? Na Rádio Bachmann, ela estava indo para o marido. Agora não se desculpa. Não foi como ela se desculpa, exatamente. Não havia lugar para ela ir. A rua foi desculpa. O que? Então, Cheryl... Foi como ela estivesse caminhando no vento. O que é você? Um fantasma? Então, eu conheço aquela mulher estranha. Ela se chama Dalia Gillespie. Você conheceu ela? Dalia Gillespie? Não. E? Ela disse algo sobre a cidade que está devourada por escuridão. O que é isso? Você tem ideia do que isso significa? Escuridão devourando a cidade? Deve ser com drogas. Eles vendem para os turistas. A força ainda não consegue descobrir quem está por trás. Eles vendem para a mulher. Nenhum de nossas ruas se tornou. E a investigação está desculpada. O que o traficamento de drogas teria que fazer com tudo isso? Eu realmente não sei. Mas talvez seja a escuridão que ela estava falando. É tudo que eu posso pensar. Ela está vendo do lado dela, né? Olha o que conhece Samuel. O que é isso? Eu apenas descobri. Talvez há algo lá atrás. Vamos ver. Espera. Nós não sabemos o que está lá atrás. Eu melhori a ver primeiro. Eu sou um copo. Eu deveria ir. Ah, ela vai ficar brigando. Não. Eu estou indo. Tudo bem. Eu vou te cobrir de aqui. Tem um cavaleiro aí. Cuidado. Se tudo que parece pesquisa, volta aqui no double. Ok. Sybil? Não, ele é um cavaleiro é que isso é oanto. Right, mas isso é porque a gente sabe. Tá? Ah, seus Brindos estão batem, etc. Então os Enoki� energía estão vendendo para a gente, mas em peraçobertárias também. Estão gostando do cavaleiro aí. As relales estãoвидando o cavaleiro. Tudo bem, como tem outras palavras. Eu conheci essa doutora, Lisa. É como eu estava lá, mas não realmente. É tudo um mistério, como uma espécie de hallucinação, sabe? Não sei o que você está falando, Harry. Oh. Eu estava apenas perguntando, não se preocupe. Harry, você está cansado. Sim, talvez. Essa conversa é longa, né? Ela disse que viu minha filha, como podemos perceber, mas ela não pôde pegar ela, nem pediu, sei lá. Também, como se ela estivesse flutuando sobre a água, meio esquisito. Ela disse que pode ser drogas, ele está falando a respeito dos devanejos que ele tem. E a Lídia, lembrando, você não lembra quando a gente estava lá no hospital, que tinha o nome Lídia? Não sei o que, Lista do Sinistro, alguma coisa assim. Então, acho que essa Lídia que estava lá, é a mesma Lídia que a gente está conversando agora. Mas o porquê... E porquê Lista do Sinistro, né? Não sei. Agora é tudo tão apertado, tá ligado? Qual é desse lugar? Nada, Harry. Ah, um altar, né? Um deus ali, né? Um tipo de pólvora dentro deste caos, ok. Temos uma espécie de machado. É um machado pegar? Sim. Mas alguma coisa aqui, não, né? Dá pra me equipar esse machado? Deixar esse daqui, por enquanto. Nada. E aqui, dá pra passar? Quebrado, eu não posso abrir. Ok, então vamos sair, né? No God. Como assim? No God. Não Deus. Ah, não negou meu Deus. Entendeu sozinho? Harry? Você está bem? Harry? Lá vai ela, né? Harry! Bom, como ele desapareceu daí, né? Alguém sabe? Alguém me explica? Eu não sei como ele desapareceu daí. Onde estou? Harry. Ele voltou lá com ela. Ele está no hospital de novo. No cara. Você está no hospital. Sim. Ele está no hospital. Você está bem? Eu estou bem. Não há nada que você precisa se preocupar. Bem, se você está certeza... Lisa... Você conhece uma mulher chamada Dahlia Gillespie? Oh, sim, aquela loucura Gillespie, senhora. Olá, querida. Ela é meio que conhecida por aqui. Ela nunca vê ninguém, então eu não sei muito sobre ela. Mas eu ouvi que o seu filho morreu em um fogo, e supostamente ela tem sido louca desde o tempo. Ela morreu queimada. Será que é a pessoa da fita queimadora que fala? Ela diz que a cidade está sendo devourada pela escuridão. Você tem alguma ideia do que ela está falando? A cidade, devourada pela escuridão. Sim, acho que eu acho. Isso. Este lugar foi transformado em um resorte. Os pessoas aqui estavam no lado quieto. Todo mundo seguia uma espécie de religião. O que é o culto. O que é o magico, tipo de coisa. As pessoas mudaram, as pessoas pensavam que eles estavam se tornando por os deuses. Evidentemente, as coisas como isso passavam por aqui todo o tempo. Antes do resort, não havia nada mais aqui. Todo mundo estava tão afetado. Ficou a culpa em algo. Então, muitas pessoas novas vinham, e todo mundo reclamou sobre isso. Um culto. A última vez que ouviu algo sobre isso, foi... Ficou... anos atrás. Quando algumas pessoas se conectaram com a cidade, moraram em acidente. As pessoas disseram que era uma cursa. Desculpe, estou rambando. Eu vou desculpar. Ok, né? Achei que está tudo borrado, né? Não sei porque está tudo borrado. Era que era outro sonho? Eu passei de novo? Parece, né? Ele está acordando no inferno ainda. Mas talvez isso esteja só na minha cabeça. Posso ter me acidentado e agora estou inconsciente numa cama de hospital? Não sei mais o que é verdadeiro. De repente todos vai ser em coma com tantas pessoas. Sebil disse que Sarah estava, não sei o que... Mas todos os caminhos estão bloqueados. Deve haver um outro caminho. A Lisa deve saber de algo. Vai atrás da Lisa? Tá, né? Estamos aqui no inferno, né? Que legalzinho isso daqui. Interessante. Salvar aqui. Em cima de atividades, ok? Jogo salvo. Eu tenho um mapa daqui? Espero que eu tenha, né? Ué, onde é que eu estou? O Shopping é bem aqui na esquerda, né? É, o Shopping é bem aqui na esquerda. Vamos equipar então a... Isso. Vamos lá. Vamos lá, Harry. Eita, já tem inimigo aqui, velho. Sai! Nossa, velho. Que susto. Desgraça. Cadê a entrada? Nossa, parece que esse... Aqui... Ufa. Tá louco, velho. Deixa eu entrar. Pelo amor de Deus. Aí fica silêncio de novo. Pronto. Tem mapa aqui de dentro? Eu sei que eu estou dentro do Shopping, né? Vamos lá. Vamos lá, né, Harry? Vamos subir as escadas então, né? Ué. Ué. Pai, onde está você? Por que uma fita? Por que uma fita? Né? Estranho. Estranho. Inimigo é antes. Este aqui está fechado. Para cá Onde está a tua vida, Harry? O que é aquilo ali? Negócio estranho, né, do outro lado Não sei se vocês estão conseguindo ver Não era para não ter vindo para cá Vou pegar esse pingarda Será que eu vou ter que matar esse bicho, né, como é que está a vida? Vou usar a cadeira, só para procuração Ficar observando os passos dele Ah, cadeira, cadeira Desgraça Tem que matar esse bicho, né Dá para você, né, esse bicho até ele mirar, tá ligado Até ele mirar Só dá para dar dois tiros, então, beleza Vamos recarregar de novo Só para garantir Morreu já? Morreu Beleza Vou usar um desse Recarregar Descobri um jeito de voltar, né Como é que eu saio daqui? Hum, tenho que voltar para o hospital, né Beleza Para onde eu pô? Tá, tá Beleza O bicho morreu ou não? Morreu, né Morreu Então vamos até o hospital, né Chegar lá, espero que tenha um save Que eu quero salvar o jogo Ai ai Nossa, já tem bicho aqui, velho Para... Para cá mesmo Não Ufa, velho Essa foi por pouco, ó Estou indo para o lado certo, estou Depois eu tenho que pegar para a direita Que esquisito, né Ficou aqui Vamos para a direita, então Não Está muito estranho esse negócio Pois é que eu vou ser do reto Vamos embora até Sai Sai Vamos embora Essa deve estar estranha, não está? Que porra é essa? Nossa, dois, velho Para piorar Rua Sagan Próxima para a esquerda, né Sai Aqui, né Isso Que droga Corre, Harry Corre, Harry Que droga Corre, Harry Qual é a tua? Isso Entra aí Boa Ufa, velho Caractriz Olha, meu coração Está louco Não aguento tanto assim não Então, mas tem save Save, save, save Salvar aqui o jogo, né galera Recepção, ok Já estamos aqui no hospital, né Ai ai, vamos descobrir o que tem para fazer aqui Até o próximo vídeo, galera Pai, no